ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É, gratidão por mais um dia aqui ao lado de vocês, tá? Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom pessoal? Gratidão a todos vocês por estarem aqui mais uma vez em nosso canal Pessoal, vamos lá? O tema de hoje, atendendo pedidos, né? Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Vamos saber como está o coração dessa pessoa em relação a você no momento, tá pessoal? Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, Santa Sara Cale Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Santa Bárbara Opção 4, Nossa Senhora Aparecida Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Quero lembrar vocês, tá? Da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal Meu nome é Igor Silva e você está no melhor canal do YouTube Canal Enigma do Oriente O Canal da Coruja, tá bom pessoal? Pra quem escolheu opção 1, Nossa Senhora de Fátima Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Mas eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso Opção 1, Nossa Senhora de Fátima, pessoal O que se passa no coração dessa pessoa Quando ela pensa em você Quando ela lembra de você Vamos descobrir, né pessoal? É muito importante a gente saber Desde já eu agradeço a todas as pessoas que estão fazendo Desse canal, esse grande sucesso Mentaliza a pessoa, tá? Traz a energia dessa pessoa pra cá Quem ama a Nossa Senhora Coloque amém nos comentários Deixe o seu nome aí O nome da pessoa que você gosta O nome dos seus familiares Pra corrente de orações, tá pessoal? Deixe aí nos comentários aí Todo mundo que deixa os nomes Participa das orações Pode ter certeza Muita gente aí com os caminhos abertos Só você ler os comentários aí Muita gente conseguindo seus objetivos, tá? Como eu falei Eu não quero quantidade aqui Eu quero qualidade Pessoas educadas Pessoas que sejam positivas Quanto mais positivo você é Mais você traz benefícios pra sua vida Eu recebi um comentário Muito interessante Que eu gostaria de dividir aqui com vocês A pessoa falou que depois que ela começou a assistir meus vídeos A vontade de tirar a vida dela Que ela queria se suicidar Passou Então pra você ver a importância Do que está sendo feito aqui Muita gente não valoriza Muita gente egoísta Tem gente egoísta que assiste o vídeo, tá pessoal? Graças aos guias, a Deus Não são as maiorias das pessoas Mas tem gente que só pensa em si aqui Entendeu? Claro que a maioria não é assim Tanto que tem gente que assiste o vídeo Nem inscrito é no canal Não tem nem capacidade de dar um like Só vem, olha É beneficiado e não está nem aí Quem pensa no próximo Automaticamente ela é ajudada Então essa pessoa me relatou que A vontade passou O banho que eu passei ajudou E ela está equilibrada E de verdade, de verdade É sinal que o meu objetivo aqui Está sendo alcançado, tá bom? E eu sou grato à espiritualidade A todos os meus guias por esse momento Gostei muito do que eu vi De verdade Bom, vamos lá pessoal Pra quem escolheu a opção Da Nossa Senhora de Fátima Essa santa que eu amo Que eu respeito Que eu tenho uma fé imensa Tá? Como está o coração dessa pessoa Em relação a você? Bom, gente Essa pessoa aqui Sabe que tem que tomar Algum tipo de decisão Em relação a você Quando ela pensa em você Ela pensa em tomar decisões Ela pensa em renascimentos do amor Pensa em renascimento De oportunidades de estar juntos Por que isso? Por que você não esquece Esse ser humano? Lembrando que a opção 1 É pra quem já teve Algum relacionamento com essa pessoa Você não esquece essa pessoa Porque essa pessoa e você Já vivenciaram uma história Em outras vidas, tá? Vocês são muito ligados Entendeu? Eu vejo que algo inesperado Vai acontecer Essa pessoa Tem muito sentimento por você E a espiritualidade Vai aproximar vocês De certa forma No coração dela Essa pessoa também sabe isso Entendeu, pessoal? É uma pessoa que Quando ela pensa em você Ela pensa com amor Pensa com amizade Pensa com carinho Pensa em renovação Ela, de novo Sai outra carta De relacionamento kármico Independente se você Sabe ler tarô ou não A carta da justiça A carta da temperança Fala de relacionamento kármico Eu vejo que Essa pessoa Quando pensa em você Pensa com amor E com equilíbrio Tá, gente? Veja a espiritualidade aqui O divino Tá? O divino Espírito Santo A espiritualidade Ajudando vocês Se a pessoa tem feito orações Ou tem Feito pedidos Tá? Relacionado a vocês No coração dela Tá passando isso E ela fez esses pedidos aqui Essa pessoa Tem amor por você Está longe de você Vocês estão distantes Muitos aqui geograficamente Ou só apenas distanciado Mas eu vejo que essa pessoa Se ela estiver com uma outra pessoa Não vive uma boa situação E vai se separar Eu vejo ela no momento Refletindo a vida dela Momento de reflexão Tá? Essa pessoa Passando por obstáculos E pensando demais em você Existe amor aqui Essa pessoa Com bastante esperança De ter um relacionamento com você Porque tem amor Vontade de formar uma família Com você Novamente Essa pessoa Tem a intenção De ter uma plenitude Alegria com você O maior desejo Dessa pessoa Era ter um reencontro com você Por quê? Tem apego Tá? A pessoa tem apego Tem amor Tem desejo A pessoa não te esquece De jeito nenhum Tem ciúmes É quase uma obsessão Porque você está muito Na mente dessa pessoa Essa pessoa aqui Através da espiritualidade Também Que é uma carta espiritual Fala que muitas de vocês Também estão fazendo Orações Rezas Algum tipo de puxada Para essa pessoa E você não sai Do coração Dessa pessoa Tá gente? Eu vejo aqui também Que Vai haver um recomeço Entre vocês Para quem acredita Coloque amém Nos comentários aí Nossa senhora de Fátima Está dizendo Se você crer Se você tem fé Você vai ter Tá? Há gente Que não tenha fé Mas quem tem fé Aí você vai conseguir Esse é o momento Que você esperava Tá? Eu vejo aqui Que essa pessoa Já faz planejamento De retornar Para a sua vida Ela está buscando Uma forma De voltar Para os seus caminhos Tá? É uma pessoa Que ela já encontrou O equilíbrio Vejo ela se separando Vejo você tendo vitórias Com essa pessoa Eu vejo aqui Que você mexe Com esse ser humano Em nenhum momento Você saiu Do coração Dessa pessoa Pode ter acontecido O que for Tá? Mas você está No coração Dessa pessoa Na linha de pensamento Ela pensa em agir Ela pensa em te procurar Basta ela se separar lá E ela está quase Se separando Assim que essa pessoa Você vai tomar um susto Quando ela aparecer Na sua frente Energia é muito forte Aqui, tá pessoal Não é brincadeira não Muitos de vocês Vão ter um relacionamento De novo Com esse ser humano Aqui Deixe o seu nome O nome das pessoas Que você gosta Aí nos comentários Tá? Para você Participar da reza Quem ama Nossa Senhora Coloque amém Nos comentários também Lembrando a vocês Que é uma consulta É uma tiragem Com a energia Generalizada Aonde Se não combinar Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Não tem dinheiro Para fazer uma consulta completa Participe da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp O WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalho Tá pessoal Especialidade Na área Amorosa Eu sou Igor Silva E esse é o canal Enigma do Oriente Quem gostou Da ideia Da rifa 10 reais A rifa Tá pessoal O prêmio É um iPhone 11 E Uma consulta Completa Para duas pessoas Para o primeiro Um iPhone 11 E para a segunda Uma consulta Completa É Canal Enigma do Oriente Primeiro canal De Tarot Fazer rifa Daqui a pouco Vai ter mais Canais imitando Sorteio Será ao vivo Numa live Tá Bom Vamos para a opção 2 A opção Da Santa Sara Para quem Já teve Alguma coisa Com essa Pessoa Vamos ver Aqui Como está O coração Dessa pessoa Em relação A você Deixa eu dar Um beijinho Na Santa Sara Ei Delícia Minha Rainha Rainha Do povo Cigano Quem está Com vontade De dar beijinho Coloque Eu Nos comentários Gente Beijar Abraçar É muito Bom É muito Gostoso Viva Santa Sara Kali Vamos ver Aqui A opção Número 2 Para quem Já teve Alguma Coisa Com Essa Pessoa Como Está O coração Dessa Pessoa Em relação A você Pessoal Do Número 1 Está Até Agora Emocionado Esse é o Canal Enigma Do Oriente Explodiu Salve Santa Sara Kali Como Está O coração Dessa Pessoa Em relação A você É você Que está Vendo Esse Vídeo Agora Quero Mandar Alô Pessoal De Portugal Alô Portugal Alô Alemanha França Paraguai Uruguai Pessoal Lá Da Dinamarca Também Pessoal De Angola Pessoal Da República Do Combo Como Está O Coração Dessa Pessoa Referente A Você Pessoal Do Japão Também Assiste O Vídeo Bom Pessoal Para você Que escolheu A opção Número 2 Para quem Já Teve Relacionamento Com Essa Pessoa Bom Como Está O Coração Dessa Pessoa Em Relação A Você Momentos Favoráveis Essa Pessoa Entende Que O Momento É Esse O Momento Que Ela Está De Bem Com Ela É O Momento De Alcançar O Objetivo Dela Qual Objetivo Dela Você Tem Sentimentos É Uma Pessoa Que Pensa Muito Em Você Tá Existe Amor Tá Existe Apego Aqui A pessoa Quer Trazer Uma Mudança Que É Uma Nova Oportunidade Com Você Aí Vai Vim Gente No Comentário Igor Mas Você Fala E Não Acontece Não Acontece Com Você Já Aconteceu Com Várias Pessoas Mas Você É Uma Pessoa Que Tem A Cabeça Pesada Uma Energia Uma E Acontece Dar O Seu Pensamento Ser Positivo Não Vai Acontecer Pronto Falei Recapitulando Pessoal Essa Pessoa Vai Querer Voltar Para Sua Vida Vai Chorar Pelo Leite Derramado Vai Se Arrepender De Ter Saído Dos Seus Caminhos E Vem Novidade Aí Sim No Coração Dela Ela Vibra Vontade De Ter Você Tá É Uma Pessoa Que Eu Vejo Ela Querendo Uma Nova Oportunidade Duas Cartas Falando De Nova Oportunidade Exu Duas Cartas Pedindo Nova Oportunidade Eu Vejo Aqui Que Não É Ilusão Sua Essa Pessoa Gosta De Você Ela Quer Um Relacionamento Sério No Coração Dela Você Que O Culpa Ela Pode Estar Com Quem For Mas É Você Que Está No Coração Dela Vejo Essa Pessoa Fazendo Planejamentos Querendo Tomar Algum Tipo De Atitude Mas É Uma Pessoa Que Está Espera Do Grande Amor E A Pessoa Acredita Que Pode Ser Você Vejo Felicidade Vejo Ela Te Dando Notícia Porque Tem Apego A Você Não Te Esquece De Jeito Nenhum Igor Mas Ela Está Com Outra Ele Está Com Outra Exu Muda O Teu Pensamento Estou Dizendo Que Está No Teu Caminho Saravá Toma Conta E Presta Conta Essa Pessoa Aqui Gente Vai Querer Um Recomeço Com Você É Uma Pessoa Que Está Longe De Você Mas Eu Vejo Uma Revolução Rápida Essa Pessoa Buscando Ter Confiança Para Poder Dar Um Passo Maior Para Trazer Uma Transformação Em Relação A Você Só que Essa Pessoa Não Sabe Se Você Vai Ter A Capacidade De Sério Com Esse Ser Humano De Novo Aonde Eu Vejo Celebrações Eu Vejo A Cura No Coração E Com Isso Vocês Tendo Uma Resolução Do Problema De Vocês E Com Isso Vindo A Prosperidade Amorosa Vindo Uma Nova Etapa Vindo O Amor Verdadeiro E O Sentimento Grande De Amor Que Vocês Têm Ele Realmente Tomando Conta De Toda A Situação É Uma Se Você Der Um Sinalzinho Ela Vai Pedir Ajuda De Pessoas Para Poder Ajudar Vocês A Ficarem Juntos Novamente Ou Até Da Espiritualidade Mas Eu vejo Pessoas Ajudando Vocês Tá Bom Vem Relacionamento Aqui Com Esse Exu Gente Vocês Vão Ficar Juntos Vai Vem Relacionamento Essa Pessoa Não Te Procura Ah Ele Não Me Procura Sim Gente Não Te Procura Que Essa Pessoa Está Se Libertando De Uma Situação Que Essa Pessoa Também Foi Fazer Besteira Foi Se Envolver Com Alguém Não Está Feliz Porque No Coração Dela Tem Você Tá E Essa Pessoa Vem Querendo Uma Novo Oportunidade Com Você Assim Que Ela Se Libertar Dessa Pessoa Tá Pessoal Eu vejo Essa Pessoa Se Libertando A Pessoa Tá Muito Parada Tá Eu vejo Que Falta Clareza Pra Essa Pessoa Pra Ela Poder Tomar Esse Tipo De Decisão Mas Ela Vai Aproveitar A Oportunidade Que Vai Aparecer Eu Vejo Essa Pessoa Agindo Ela Não Esquece O Passado De Jeito Nenhum E Essa Pessoa Aqui Eu Falo Pra Você Ela Pode Estar Se Separando Se Ela Tem Alguém Ela Pode Já Está Se Separando De Alguém Tá Gente Essa Pessoa Quer Você Ela Tá Tomando Coragem Buscando Determinação Pra Tomar Uma Posição E Voltar Pro Sua Vida Por Isso Que Essa Pessoa Procura Saber Tudo Sobre Você Entendeu Essa Pessoa Hoje Tá Agindo Com Paciência E Sabedoria Vai Agir Devagar Porque Ela Quer Voltar Pros Seus Caminhos Na Linha Do Coração Essa Pessoa Te Quer Novamente Aí Gente Chegou Um Tarólogo Pra Mim Mas Aquela Carta Ali Fala Isso Mas Também Fala Outra Coisa Falei Quem Tá Jogando Sou Eu Ou Você Eu Vou Ouvir Ele Eu Vou Ouvir Minhas Entidades Pessoal Pessoal Eu Não Fiz Cursinho Não De Tarô Entendeu Eu Escuto Os Meus Guias Nada Contra O Curs Mas Não É Só Cursos Que Vai Fazer Você Jogar Tarô Baralho Cigano Não Se Você Não Tiver O Axé Não Tiver Envolvimento Espiritual Você Pode Fazer Dez Mil Cursos Tá Bom Lembrando A Vocês Tá Da Opção 2 Da Santa Sara Cali Consultas Particulares Whatsapp Ao 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer Tipo De Trabalho Especialidade Na Área Amorosa Eu Costumo Falar Pessoal Na Vida Dos Outros Só Olhar Nos Olhos Independente De Carta Mas Eu Não Sou Melhor Que Ninguém Só Que Tem Gente Que Não Tem Respeito Pelo Próximo Entendeu E Aqui Filhinho Aqui É Filho De Ansão Beber Não Vem Bom Eparré Olha isso Tudo Nada Combinado Nada Por Acaso Quero mandar Um abraço Para os meus Amigos De Coração Pessoal Que me Acompanha Nos shows As pessoas São famosas Então Não vou Nem Falar Mas Quem tem Meu Instagram Sabe Quem São Amo Vocês De paixão Obrigado Pelo Convite E Logo Estarei Essa Pessoa Que Eu Amo Tanto De paixão Alô Suel Aquele Abraço Meu Querido Bom Gente Esse É o Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva Tá E Agora Eu Quero Falar Para Vocês O Seguinte Deixe O seu Nome Na Corrente De oração Para Você Receber Orações Tá Pessoal Também Fazemos E Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalho Especialidade Na Área Amorosa Tá Jogamos Búzio Estarô E Baralho Cigano Quero Mandou alô Para o meu amigo Também William Girassol Ser humano Maravilhoso Que eu Adoro Diedi Meu amigo Diedi O Diedi É um Emicídio Ele cantava Alô Pirão Alô Fala Diedi Fez parte Da minha infância Alô Buchecha Aquele abraço Meu querido Bom Pessoal Esse é o Canal Enigma Adoriente Vamos Para a Opção 3 Santa Bárbara Minha Mãe Ansan Salve Santa Bárbara Para quem Nunca Teve Nada Com Essa pessoa Como está O coração Dessa pessoa Hoje Em relação A você Mentaliza Essa pessoa Por favor Traz Energia Dessa pessoa Para cá Para que Possamos Sim Ver Como está O coração Dessa pessoa Quem quer Participar Da rifa É Valendo Um Iphone O primeiro Prêmio Vai ser Um Iphone 11 E o segundo Prêmio Vai ser Um sorteio Vai ser O sorteio Dá Uma consulta Completa Valor Da rifa 10 reais Boom Explodiu É Quem não tem Ai ai O pessoal Me chama de maluco O negócio É ajudar o próximo Bom Vamos lá Pessoal Opção 3 Da nossa Querida Ansan Como está O coração Dessa pessoa Em relação A você Quero Vem Imitar Agora Ai meu Deus do céu Vamos lá Pessoal O pessoal Me imita Então vou fazer Todo mundo Dar Telefone Agora Imagina Os 20 Canal de tarot Dando no telefone Fazendo Ai meu Deus do céu Tem um canal Que me imita Aí gente Que a pessoa Fica Parece 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 o Pato Dono Não Me imita Não Vou botar O nome No vacuna Ai meu Deus do céu É brincadeira Vamos lá Para quem escolheu A opção 3 Da nossa Querida Santa Bárbara Pessoal Como está O coração Dessa pessoa Em relação A você Cheio De amor Esse amigo Essa pessoa Nova Que você Conheceu Esse amigo Do passado Quer se envolver Com você Já te olha Com olhares Indiferentes Já tem Uma paixão Tem tudo Para você Viver em seu Relacionamento Com essa pessoa Vai vir Momentos amorosos Eu vejo Para quem está Sozinho Uma grande virada Você vai ficar Com essa pessoa Eu vejo Que essa pessoa É uma pessoa Um pouco fria Porque está Te conhecendo Mas logo Logo Vocês vão estar Bem quentinhos Podem acreditar No que o tio Está dizendo aqui Eu vejo Que essa pessoa Aqui Ela Pensa em você Demais Eu vejo Que vocês Têm uma afinidade Essa pessoa Realmente Pensa demais Em você Você está No pensamento Dessa pessoa O desejo Dessa pessoa É ter uma família Com você Eu vejo aqui Que essa pessoa Quer trazer uma estabilidade Que é uma chance No amor Com você Essa pessoa Aqui tem bons Sentimentos Com você E vejo Total possibilidade De vocês sim Terem alguma coisa Mais séria Bota o nome Dessa pessoa Na corrente De oração Vejo amor Você celebrando amor Eu vejo vocês Se comunicando mais Eu vejo aqui Para algumas pessoas Pode ser um triângulo amoroso Onde essa pessoa Está largando alguém Para ficar com você Ou ela já largou Vejo que a pessoa Escolhe você Aqui Tem muito amor Vejo comemoração E eu vejo Realmente O ciclo Na sua vida amorosa Crescendo O relacionamento Como eu falei Essa pessoa Se libertando de alguém Se ela tiver alguém Para quem não tem alguém Ela já está liberta Mas eu vejo aqui Essa pessoa Se aventurando com você Vivendo agora Você vivenciando Uma vida Com essa pessoa Que você tanto quis Vejo aqui Essa pessoa Equilibrando A sua vida Se equilibrando Com você Eu vejo que você Vai ter que fazer escolhas Entre essa pessoa E uma outra Ou uma outra situação Não quer dizer Que seja uma outra pessoa Eu vejo que você Vai ficar um pouco parada Sem saber o que fazer Parada ou parado Mas você não vai perder Essa oportunidade Entendeu? Alguma coisa Você vai ter que sacrificar Para ficar com esse amor Tá? Você vai ter que fazer Uma escolha Pode ser emprego Pode ser uma viagem Pode ser tantas coisas Aí você adapte A sua situação Alguma escolha Você vai ter que fazer Gente, hoje eu tô virado Eu tô virado Eu vejo aqui Eu vejo aqui Realmente Você e essa pessoa Podendo fazer uma viagem Olha que delícia Eu vejo você Espaceando Aí vai vir gente Mas tá em pandemia Não interessa Pode tá em pandemia Mas falei em viagem Não falei de pandemia Você pode viajar sim Eu viajo Eu entro no meu carro Arrumei outro pé Gente Cada dia eu tô em um lugar Adoro Sábado e domingo Ninguém me acha Vamos que vamos Eu vejo essa pessoa Vindo reparar Fazendo uma reparação Na sua vida Consertando esse coraçãozinho Que já não tava Acreditando mais em ninguém E com isso O equilíbrio Chegando na sua vida Reparei minha mãe Ação Salve Santa Bárbara Se você não gostou Dessa tiragem Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Em especialidade Na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Tá pessoal Jogamos Buzos, tarô E também baralho cigano Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva Em nosso canal Deixe o seu nome No corrente de orações Quem quiser participar Da rifa Mais detalhes No WhatsApp Tá bom pessoal Eu tô elaborando Essa rifa Vou ver como vai fazer Mas eu quero Dar um iPhone 11 Pro primeiro colocado Primeiro sorteado E o segundo sorteado Uma consulta Particular completa Tá bom Eu vou ver Como eu vou fazer E mais detalhes Nos próximos vídeos O valor vai ser 10 reais Pra todo mundo Participar do canal Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Viva Nossa Senhora Aparecida Pessoal Opção 4 Nossa Senhora Aparecida Quem ama Nossa Senhora Coloque amém Nos comentários Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você No dia de hoje Mentaliza essa pessoa Aí por favor Como está o coração Escolheu opção 4 Já tem sentimentos Eu vejo que essa pessoa Vai se permitir A mudar O que tem que ser mudado Pra realmente Assumir o compromisso Com você Essa amizade Colorida Que vocês têm Vai virar algo sério Essa pessoa Já tem sentimentos Por você Você já está No emocional dela Ela pensa demais Em você Essa pessoa Não está bem Na forma que está Por isso que ela Necessita de uma mudança E você faz parte Dessa mudança Por isso eu vejo Ela se envolvendo Com essa forte atração Permitindo essa paixão Acontecer Essa pessoa gosta Muito de estar com você Porque você traz Novidades Pro caminho dela Eu vejo aqui Segurança e estabilidade Afetiva No relacionamento De vocês Uma harmonia Chegando ainda mais Dentro de vocês E bons momentos Vindo Se você ainda não Ficou com essa pessoa Você vai ficar logo Se você já ficou Essa pessoa Vai ficar com você E vai permanecer com você E vai ter algo mais sério Essa pessoa Realmente gosta Da atenção Que você dá pra ela Da forma que você Se dedica E da sua amizade Essa pessoa Tem sentimento Compartilhado com você O que você sente Ela sente Vejo vocês Tendo uma grande mudança De uma situação Que estava parada Pra uma situação Agora Que vai ter movimento Já tem desejos Já tem apego Quem está solteira Não está Que essa pessoa Vai ficar Eu vejo Relacionamento sério Entre vocês Início de um relacionamento Com a carta do mago Essa pessoa Entende que você Tem todas as qualidades Que ela Sempre quis Numa pessoa Aqui é Relacionamento sério Quem escolheu Opção 4 Parabéns Deixe seu comentário Pra corrente de orações Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Se quiser participar Da rifa Coloque nos comentários Chegando a 100 comentários Com a hashtag Sorteio Enigma do Oriente Eu vou fazer essa rifa Sim É uma forma de ajudar Vocês Que sempre estão aqui Em nosso canal Um beijo Pra todo mundo E gratidão